A Semana dos Alimentos Orgânicos aconteceu de 25 a 31 de maio. A data foi criada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para divulgar os produtos orgânicos e seus benefícios. Mas você sabe o que é um alimento orgânico e como é feita a certificação? No Vale do Rio Pardo, agricultores se uniram para trocar experiências e certificar a produção. Confira. A produção de alimentos de forma orgânica tem ganhado espaço nas propriedades rurais. Além de um conjunto de técnicas, essa forma de cultivo envolve questões sociais e ambientais. A produção orgânica, de fato, vai muito além. É uma questão de não utilizar insumos químicos, que deixam resíduos, sim, mas leva em consideração a interação da propriedade, dos produtores envolvidos nela, das plantas, com o meio ambiente, com a comunidade, com a sociedade e que traga uma vida digna para a família. A família dos agricultores Rosana, Antônio e Gustavo, do município de Mato Leitão, no Vale do Rio Pardo, viu na produção orgânica a fonte de renda da família e a sucessão da propriedade rural. A questão da produção orgânica nem é questão de investimento, porque já fazia parte da cultura da gente, fazia parte da cultura da família da gente. Nossa família sempre produziu orgânico, só que era de uma forma natural, não tinha todo esse glamour, como se fala hoje, sobre orgânico. Então, era natural você não usar um veneno, você não usar um adubo químico, não usar um NPK. E o que aconteceu é que depois a gente vai aprimorando outras técnicas que a gente vai descobrindo. A questão da gente reestruturar o solo, porque a coisa mais básica dentro do orgânico é tu conseguir construir um solo saudável, um solo saudável, um solo rico. Começa tudo por ali, porque não é questão de simplesmente tu trocar insumos, tu trocar um insumo do químico, trocar por esterco, trocar esse insumo. É uma questão que tu tem que começar sempre na construção do solo. Tu volta para a tua origem mesmo, tu sente que tu consegue dar o teu melhor, tu tá mais em contato com a natureza, com o chão, e tu faz aquilo que tu gosta. Tu sempre gostou de fazer, ou sempre buscou. Tu tem uma qualidade de vida melhor, tu tem um sonho que tu consegue correr atrás. É isso que me motivou a correr, a voltar para o campo. Para comercializar os alimentos como produto orgânico, as famílias produtoras precisam certificar a produção. Desde 2011, todos os produtos orgânicos passaram a ser garantidos pelo Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica. E existem diferentes formas para a certificação dessa produção, como as Organizações de Controle Social, as OCSs, o Organismo Participativo de Avaliação da Conformidade Orgânica, o PAC, e a Certificação de Terceira Parte, ou Auditagem. Para se ter propriedade para comercializar um produto e dizer que ele é orgânico, ele precisa de certificação. A EMATER, então, além da parte produtiva, trabalha também com os agricultores, formas de certificação. Seja via OCS, onde nós temos aqui na região a OCS Terra Forte, que envolve os municípios de Mato Leitão, Venancio Aires, Passo do Sobrado, Vale Verde e Santa Cruz, onde essas famílias comercializam os seus produtos nos mercados institucionais e na venda direta, seja feira ou seja venda direta ao consumidor na forma de cestas. A EMATER, aqui da região, também está organizando um grupo de produtores para a certificação via OPAQ. Essa certificação permite, ela abre mercados, porque ela permite a utilização de selos de produto orgânico, o selo próprio emitido pelo MAPA, e ela permite a comercialização, essa forma de certificação via OPAQ, ela permite comercializar para qualquer tipo de mercado, tanto venda direta, como para terceiros, como supermercados, restaurantes, processadores. Então, isso amplia o mercado da venda de produtos orgânicos. Além disso, o trabalho em grupo permite a troca de experiências, a troca de sementes, de mudas, de técnicas, e facilita também a comercialização por parte dos agricultores. Como forma de valorizar, incentivar e divulgar a produção de alimentos orgânicos e seus benefícios nutricionais, ambientais e sociais, foi instituída pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no período de 25 a 31 de maio, a Semana do Alimento Orgânico. No Rio Grande do Sul, conforme dados da Ematera SCAR, vinculada à Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, existem cerca de 360 unidades de produção certificadas por OCS, 2.278 unidades de produção certificadas via OPAQs e 877 unidades de produção certificadas por Auditagem. É um processo longo, os dois processos, tanto a certificação pública quanto a certificação particular, são processos longos, que a gente tem que se adaptar a algumas coisas do manejo, mas ele é muito importante para o trabalho da gente ter credibilidade, porque o que acontece, muitas vezes as pessoas dizem que o produto não tem veneno, mas eles não têm consciência do que realmente é um produto orgânico, porque tem toda essa parte do solo, tem a parte nutricional da planta e a certificação traz credibilidade para a gente. E a certificação pública que nós fizemos da OCS, ela traz uma possibilidade maior da gente poder trabalhar junto com outros produtores da comunidade, até com troca de informações, em troca de técnicas, a gente troca mudas, a gente troca sementes e eu acho que isso é muito importante para o crescimento da agricultura orgânica, sabe? É um motivo bom que a gente está produzindo saúde, não é qualquer coisa.